Hora de auriculoterapia aqui no programa e eu estou com a Rô, que hoje vai nos falar de um assunto assim, ó, que é muito pertinente, não é Rô? Que é a questão da TPM as cólicas. Isso, um assunto que muito nos interessa, né? Desse nosso incômodo que nós temos mensalmente, né? Mas convém ressaltar que aqui eu sempre falo de uma forma muito abrangente, de uma forma geral, e também de que cada tratamento é individualizado, né? Porque tem pessoas que têm uma TPM importante, tem pessoas que não têm a TPM, mas que vão ter cólicas, aí nós estamos falando de dor, desconforto, bem mais importante. São dois tratamentos separados, então. São dois tratamentos que podem ser separados, tem tratamentos que podem ser concomitantes, porque tem mulheres que têm a TPM e a cólica, né? Então, nesse sentido, é o que eu vim ressaltar. O tratamento é totalmente individualizado, eu vou dar uma ideia, mas quando a pessoa chega, então, e no relato, na anamnese, a gente vai saber por quê, como, o que está mais evidente. O que a mulher reage de uma maneira diferente, né? Sim, eu diria até que cada ser humano reage, né? De uma maneira diferente. Com certeza. E a mulher, dentro das particularidades, né? Desse processo todo, do ciclo menstrual, também vai reagir de maneira diferente. Então, nós podemos tratar de que forma? Óbvio que nós vamos tratar o útero, que está envolvido, né? Nós vamos tratar o simpático, para tratar das dores, né? Que serve como antiespasmódico. Nós vamos tratar do Xemém, porque quando vem a cometida de TPM junto, normalmente tem questões de estresse associada, questões emocionais. Então, nós vamos tratar o Xemém, que é importante. Vamos tratar rim, vamos tratar fígado. A medicina chinesa entende que todo esse processo de cólica é uma estagnação do fluxo sanguíneo que está parado ali, né? Então, o fígado, ele é de fundamental importância para isso. Nós vamos tratar também, quando muito importante a TPM, que é o quadro que antecede a menstruação, nós vamos tratar endócrino, nós vamos tratar ovário, nós vamos tratar hipófise, né? E aí nós vamos estar trabalhando toda a parte hormonal feminina, né? Que vai ajudar. E com certeza, né? Tem umas diquinhas assim do tipo, um suplemento também de magnésio também ajuda quando está muito intenso, né? A medicina chinesa acredita muito que o calor, ele favorece. Então, aquela história de colocar a bolsinha de água quente da vó, não, isso realmente é válido, porque vai ajudar os meridianos para o fluxo fazer esse movimento, né? Para o processo. Então, é uma infinidade de opções, mas vai depender do que o paciente vai, do que a paciente vai dizer que está sofrendo. É, gente, a auriculoterapia, para quem nunca ouviu falar ou ouviu falar pouco, ela tem uma tradição milenar, ela, todos os tratamentos não são invasivos, não é? A Rô é tudo com uma sementinha e a gente está descobrindo aqui toda semana, através da Rô, os benefícios da auriculoterapia, que são estes e muito mais. Então, a gente convida todo mundo a conhecer, não é, Rô? Através do Insta, que é a Auriculo de Maria, fazendo a sua consulta com a Rô, porque a Rô é uma pessoa, assim, muito comprometida no que faz. Eu acho que isso é muito bacana, né, Rô? Eu acho que isso é muito bacana, eu acho que isso é muito bacana, mas eu acho que isso é muito bacana. E eu estou encantada com a auriculoterapia, com tudo que eu estou aprendendo aqui com ela. Vale só ressaltar para quem ficar com dúvida, de que esse assunto específico de hoje, não precisa, ah, quando eu vou menstruar, não, né? A gente começa o quanto antes, porque a gente vai tratar já da TPM, que vai aliviar as cólicas, né? Então, nesse sentido, não existe um momento, né? Mas existe, assim, um tratamento, que dependendo de cada organismo, vai ter um tempo X, que eu não sei como precisar, porque vai depender de um processo todo, da resposta também. Semana que vem tem mais, mas veja mais sobre a auriculoterapia na Auriculo de Maria, que é o Instagram da Rô. Então, vamos lá.